Olá, tá pensando que a vida de mulher é fácil? Não é nem mesmo para uma supermodelo. A modelo Gisele Bicham anunciou que vai lançar uma biografia, Lensons, na qual conta sua luta contra o transtorno do pânico, distúrbio agudo de ansiedade que atinge cerca de 12% da população mundial. Quem sofre do problema vive em si ataques súbitos e recorrentes de pânico, Os sintomas decorrentes de aumento rápido no nível de ansiedade incluem coração acelerado, tremores, tontura, falta de ar, pressão no peito, ondas de frio e calor e até mesmo náuseas. Segundo o site G1, o principal e mais dramático sintoma deste problema é a pessoa sentir a sensação de que vai morrer. No geral, o ataque dura entre 5 e 20 minutos, mas o medo pode durar a vida inteira pensando num novo ataque. A pessoa começa a desenvolver um grau de hipocondria e fica observando muito todos os sintomas, achando que a qualquer momento você pode ter sim um súbito ataque. O temor de que o ataque se repita pode inclusive levar a mudanças de comportamento, como evitar certos espaços, onde pode não receber socorro imediato, achando que a qualquer momento aquele ataque retorna. Lugares como trânsito, túneis, pontes, lugares fechados, há autos embaixo da terra, a pessoa começa a ter várias fobias. Nesses sintomas, cada vez vão piorando quando a pessoa não busca ajuda imediata. A mudança no comportamento é inclusive um mecanismo usado para os diagnósticos, como explica vários psiquiatras. Imagina só, quantas vezes a modelo Gisele Bittmann passou por ansiedade, quantos grandes eventos, grandes desfiles. Você pensava em casa que, por exemplo, a vida era difícil somente para você. Gisele quer ajudar as pessoas. Esses sintomas de alto grau de ansiedade ataca muita gente no mundo e quem não pode ter passado por isso? Aquela sensação de que tem uma dor de cabeça muito grande, uma ansiedade muito grande, de que você vai morrer. Gisele quer alertar que isso é apenas uma doença e que tem sim causa, tem sim remédio e tratamento. Bloco Social, até o próximo vídeo.